Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a dar uma contadinha nas cartas, né? Lembrando que esse eu acho que é o quinto ou sexto vídeo da nossa playlist de aulas sobre X-Infinity. E sendo muito sincero, galera, eu acho que já tá chegando no final, porque pelo menos na teoria geral das coisas, né? Que é o que se deve, o que se tem pra falar aqui, a gente tá chegando no limite. A gente já não tem muito mais sobre o que falar. Acho que agora é isso de contar cartas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas e tal, vocês podem enviar. E aí, com essas dúvidas, eu posso fazer outros vídeos. Mas, basicamente, galera, eu acho que até agora esse já vai ser o final, porque a gente meio que já cobriu, se eu não me engano, tudo, né? Agora, os próximos vídeos, eu gostaria que girassem em torno de dúvidas de vocês, tá? Então, eu ia precisar muito que vocês comentassem qualquer coisa que possa virar outro vídeo. Porque no quesito ideia pra fazer vídeo de X-Infinity, eu já não tô tendo tanta assim, ok? Enfim, galera, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a contar cartinhas, né? Basicamente, é o que falta pra vocês saberem meio que tudo sobre o X-Infinity, sendo bem sincero. Obviamente, eu tô falando as coisas de um aspecto bem geral, né? Quando você começa a jogar e tal, tem a coisa específica. A coisa específica, ela basicamente varia muito. Durante a partida, isso você tem que aprender, né? Na hora. Mas também, nesses casos assim, geralmente já vai pra consultoria, né? Não tem como eu fazer um vídeo falando uma coisa muito específica, sendo que essa coisa específica só vai servir pra uma pessoa, entendeu? Mas a gente vai pensar em algumas coisinhas, né? Eu vou pensar em alguns conteúdos que eu possa criar pra vocês. Mas, sendo sincera, eu acho que sobre X-Infinity, mesmo assim, tutorial, não tem muito mais sobre o que falar. Agora, caso vocês tenham dúvidas, mandem que eu vou fazer vídeos em cima dessas dúvidas de vocês, ok? Enfim, eu vou começar a... Pedir pra vocês, né? Que a gente precisa muito de engajamento. Eu queria agradecer todo mundo que tá deixando os likes, os comentários e tudo que traz engajamento aí pro vídeo, né? Porque é isso que tá fazendo a gente descobrir mais gente nas lives. A gente tá alcançando alguns números até que eu nunca consegui na minha vida, né? Igual dois dias atrás, na live de ontem, na El, a gente pegou aí 35 viewers simultâneos. Isso nunca aconteceu na minha vida, tá? Então, queria aí agradecer a todos vocês e pedir que vocês continuem comigo nessa jornada. Seria muito bom. Então, galera, vamos lá pro tutorial, né? Já lembra de deixar o like, de se inscrever. E bora lá, não tem muito mais o que fazer. Olha só, galera. A gente vai ver um replay. Eu acho que esse primeiro replay deve dar. Qualquer replay deve dar, na real, né? Mas vamos lá. Olhei esse replay, foi perfeito, galera. Agora, presta atenção. Contagem de cartas, ok? O que que vai acontecer quando você estiver jogando? Quando você tá jogando, você sabe que tem um baralho aqui e um outro baralho ali na direita, certo? E também, tem muita gente que não sabe, não percebe, mas tem um baralho ali no canto superior direito. Eu mesmo demorei um certo tempo até conseguir realmente ver aquele baralho lá no canto superior direito e saber o que ele significa. Bom, galera, o que que cada baralhinho serve? Vai mostrar pra gente. O baralho da esquerda é o baralho de todas as cartas dos seus exes, tá? Cada exe tem duas cartas de cada, ok? Cada exe tem duas Vegetobyte, duas Prinkly Trap, blá, blá, blá. Então, cada uma dessas cartas aqui tem no mínimo, tem no máximo, né? Tem exatamente, quer dizer, não é nem mínimo nem máximo, tem exatamente duas cópias de cada carta dos seus exes dentro desse baralho da esquerda, tá? É no total do seu baralho. No começo do round, você vai puxar seis dessas cartas, ok? Você puxando seis dessas cartas, pode acontecer de você puxar algumas dessas cartas repetidas, olha só. Então, o que que a gente pode levar em conta com isso? Bom, tendo essas cartas, galera, sabendo desse limite de duas cartas e da coisinha que eu vou falar a seguir também pra vocês, a gente sabe, a gente consegue ter uma estimativa de quais cartas o seu oponente pode ter ou não, ok? Então, vamos lá, ó, ele saiu aqui com duas Carrots, ok? Obviamente, eu não sei disso durante a partida, né? Mas, supondo que ele use duas Carrots, você pode ver que cada carta que você usar vai passar pro lado direito, tá? Vai passar pro lado direito o deck que mostra do lado direito aqui. O que que acontece? Essas cartas que você usou, que estão lá no deck do lado direito, elas não vão voltar pro seu baralho enquanto você não gastar todas as cartas desse lado esquerdo aqui, entendeu? Então, olha que interessante. Basicamente, você, se você jogar essas duas Vegetobytes aqui, supondo, né, que eu só tô vendo as minhas cartas, se eu jogar essas duas Vegetobytes, eu só vou conseguir puxar outra Vegetobytes dessas duas que eu joguei depois que eu gastar todas as cartas ali na esquerda, né? E quando que isso geralmente acontece? Isso geralmente acontece lá pro round 4 ou 5. Então, vamos supor que o nosso... que o nosso adversário aqui, a nossa plantinha, que ela use, né, essas duas Carrots dela aqui. Que ela clique, né, pra atacar e dê dois It com as Carrots. Vai acontecer a mesma coisa com ele, né? Essas duas Carrots vão parar naquele baralho, e o baralho de cartas usadas, né? E essas cartas não vão voltar pro baralho enquanto ele não gerar o baralho dele inteiro. Então, o que que a gente pode entender disso? Se ele jogar as duas Carrots agora, ele vai passar um bom tempo sem ter essas Carrots de novo, ok? E se essa planta, se o time dele inteiro tiver vivo, é muito provável que só no round 5, talvez nem no 5, se eu não me engano, mas é porque geralmente lá no round 5 as pessoas já morreram, tá? Então, se ele usar aqui no primeiro round e continuar vivo até lá, até o round 5 ele não vai ter essas Vegetobytes de novo, tá? Mas, se você quiser pensar numa coisa mais segura, né, porque muitas vezes um bichinho morre e ele tira as cartas dele do baralho quando ele morre, né? Então, isso aqui, galera, vai fazer... Dá pra você pensar que isso aqui vai acontecer lá pelo quarto round, ok? Lá no quarto round você pode já ter suas suspeitas lá de que ele tem pelo menos uma dessas cartas que ele usou, né, no primeiro round. Mas isso não serve também caso ele use só duas juntas, né? Ele pode usar uma no primeiro turno, outra no segundo turno. E aí, pode ser que lá por volta do quarto round ele puxe a primeira carta, né, a carta que ele usou no primeiro turno antes, entendeu? Então, galera, é... Tendo isso em mente, a gente pode prever, né, muita coisa que acontece. Eu não sei se nessa partida aqui vai acontecer dele jogar duas cartas juntas. Eu acho que vai acontecer de eu jogar duas cartas juntas, não, não... Ó, duas Sinister, eu joguei duas Sinister. Duas Sinister, gastando essas duas Sinister agora, eu só vou puxar elas de novo lá pelo quarto, quinto round. Vamos fazer o teste? Vamos ficar vendo o meu... O meu... O meu baralho até acabar o round. Até acabar o round, não. Até... Até voltarem, né, as Sinisters pra minha mão. Pelo menos uma delas, né? Ó, já tá no terceiro round e nada de Sinister, ó. Tá vendo? Deu quarto round e nada de Sinister. Por quê? Porque eu ainda não girei todas as cartas do meu baralho. Eu tenho que tirar todas as cartas que aparecem no baralho da esquerda pra depois mandar pro baralho... É, pra depois elas voltarem a voltar pra minha mão, ó. Deu o quinto round. Nenhuma Sinister voltou pra minha mão ainda. Só que agora, se eu não me engano, a minha planta morre. Quando a minha planta morre, o meu baralho todo gira mais rápido. Ó. Ó. E ainda assim, não veio a Sinisters. Porque eu ainda não tinha puxado todas essas cartas da besta aqui. Então, olha aí. Já é o round 6. As duas Sinisters que eu usei no primeiro round ainda não voltaram pra minha mão. Ó. Acho que no próximo vem ou vem Carta do Peixe. Ainda já é o round 7. Não veio Carta Sinister mais, ó. Round 8. Round 8. Não veio Sinister. Round 9. Não veio Sinister. Viu, galera? Então, assim, pensa. Eu usei duas cartas iguais no primeiro round. Minha planta se manteve viva durante muito tempo, né? E isso, quanto mais ela ficou viva, mais ela atrasou essas primeiras cartas que eu usei de voltarem pra minha mão. Então, a gente conseguiu chegar. Conseguiu entre aspas, né? Isso aqui não é uma conquista. Mas a gente chegou ali no round 9 sem conseguir nenhuma outra Sinister Strike. Por quê? Porque o nosso baralho ainda não tinha girado todo. Entendeu? A gente ainda tinha Carta da Besta e Carta do Peixe pra comprar. Se vocês repararem, a gente ganhou muito mais Carta da Planta. E aí, ganhando mais Carta da Planta, a gente ainda teria que puxar todas as outras cartas, tanto da Besta quanto do Peixe, pra depois voltar a puxar aquelas duas Sinisteras que a gente tinha conseguido. Entendeu? Então, eu acho que essa teoriazinha aí dá pra vocês pegarem bastante, né? Na consultoria, eu geralmente explico isso pra vocês de várias formas, até vocês conseguirem entender, né? E lembrando que se você quiser marcar alguma consultoria comigo, tem Instagram, tem Telegram e tem Discord. O Discord, o link tá aí embaixo, tá? O Telegram e o Instagram é arroba Sr. New Team. Tá aí na sua tela, embaixo aí da sua telinha, tá escrito o meu nome, é o meu arroba de todas as redes sociais aí. E é só você me procurar aí na minha página e tudo mais. O meu Instagram, ele não tá muito, não tá parecendo nem um pouco com o meu canal, mas você vai reconhecer meu rosto lá. É que eu fiz alguns vídeos de zoeira lá e eu não usava o Instagram junto com o YouTube, né? E agora eu tô vendo que muita gente tá me procurando por lá, então eu tô vendo que eu vou ter que começar a postar algum conteúdoinho lá. Então já aproveita e me segue lá, independente de você quiser marcar uma consultoria ou não, que aí a gente vai dando uma melhoradinha na comunidade do meu Instagram também. Enfim, galera, eu acho que por hoje é só, tá? Lembrando que eu preciso muito das dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comentem. Essas dúvidas vão me ajudar bastante, ok? Enfim, galera, papai, amo vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, não saiam sem fazer isso, porque isso é o que realmente me ajuda a alcançar mais gente, ok? E eu preciso alcançar mais gente pra ter um conteúdozinho legal, ter mais ideias, ter mais pessoas participando das lives, pessoas me dando mais ideias de vídeo. e conseguir mais consultorias também, né? Querendo ou não, é uma renda a mais muito boa, sempre é. E é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus da próxima. E eu fui.